Vamos começar pelas boas notícias. Na Assefora, como se vê por estas imagens, os contentores já foram colocados como devem ser. Há poucos dias chegou aqui à Saléia TV imagens de como estavam os contentores há vários meses. Levaram-nos para ali, mas colocá-los no sítio, está quieto. E, a poucas semanas do início das festas da Assefora, as pessoas estavam preocupadas e reclamaram. Reclamaram aqui no provedor-sombra da Saléia TV. Hoje, os contentores já estão nesta posição. Já foram enterrados e estão como deve ser. Conclusão. Há coisas em Sintra que parece que só são feitas depois das pessoas reclamarem. Segunda conclusão. Vale a pena reclamar. 5 10 15 15 anos Saléia TV 20 23 23 23 25 25 23 25 25 23 25 Obrigado.